Só pra atualizar, pra você entender o panorama aqui da região, o pessoal sempre pede pra mim em Casa Grande, mostra como é que estão aqui os números das nossas cidades, porque normalmente os jornais só falam de casos aí nacionais, né? O povo quer entender como é que tá no interior. O cenário nesse momento é o seguinte, ó, 4.585 casos em 143 cidades da nossa região. As principais cidades da região aí não tivemos mudanças em relação à semana passada, Rio Preto com 1.322, Arassatuba com 261, Prudente com 243, Catanduva com 213 e Fernandópolis com 201 casos. São as cinco cidades aí com a maior quantidade de casos.